Na região Nordeste, teve um acidente com a morte de um técnico em enfermagem da cidade de Francisco Badaró. Um estudante de uma escola de Araçuaí, presto a formar, ele morreu em uma escapada de pista na LMG 676. Esse aí, jovem, jovem moço. Carlos Gabriel de Oliveira Matos, ele perdeu o controle da direção e o carro que dirigia caiu em uma lagoa, as marchas da pista, próximo a Francisco Badaró. A gente vê aí a manifestação da prefeitura, manifestação de pesar, de luto. Carlos e um amigo retornavam de uma festa na cidade de Genipapo de Minas, quando perdeu o controle da direção e o carro foi parar na água. Provavelmente, não conseguiram sair a tempo. Um amigo dele conseguiu sair sem ferimentos. Olha que curiosidade. O corpo foi retirado por moradores que ainda tentaram reanimar o jovem. Alunos do Instituto de Ensino Técnico Educacional Polivalente fizeram homenagem para o amigo que iria tirar fotos junto com a turma nesse sábado, dia 9 de setembro. Vai contando os detalhes, a tragédia vai ficando pior ainda. O corpo foi sepultado em Francisco Badaró. As causas do acidente serão investigadas. Que tristeza para a família e para os colegas. Conhecido como Biel, nossos sentimentos, seus familiares e seus colegas. Que formatura que acaba perdendo sentido agora. Meu Deus!